Olá a todos, sejam bem-vindos ao Oda Joana nos dias do Jardim da Leroy Merlin. Eu sou a Joana e costumo partilhar DIYs na minha página, se não me segues passa por lá, o arroba é Oda Joana. E hoje fui desafiada pela Sofia Tripeirinha para trazer um bocadinho de jardim aqui para dentro da minha casa. E o que é que eu pensei? Não queria trazer só jardim e queria dar-lhe aqui alguma utilidade. E eu preciso muito de ter um canelheiro novo e assim espetacular. Então é o que vamos fazer aqui hoje, trazer um bocadinho de jardim para a nossa casa, mas fazer também um canelheiro. Por isso, se queres ver como é que vai ficar, assista este vídeo até ao final. Para este projeto vais precisar de um painel ripado, daqueles que se usam na ocultação, geralmente no jardim. Vasos, para as nossas plantas. Vamos precisar de camarões, argolas de fixação com porca, uma corrente. Vamos precisar de dados de junção, cabo elétrico, spray preto, duas candeeiros de LED e plantas. Depois de verem as medidas do vosso espaço e onde é que vão querer fazer este candeeiro barra jardim, será cortar o painel ripado. Eu vou cortar com as medidas que já tirei lá dentro de casa. Uma dica para quem cortar com tico-tico, comecem sempre a serra a trabalhar antes de tocar na madeira. Se não tiveres tico-tico ou se não tiveres confiante a cortar com tico-tico, podes usar um serrote de mão que cortas facilmente este tipo de madeira. Se quisermos manter a mesma cor, ele fica assim. Se quisermos pintar, esta é a altura. Podem lixar um bocadinho primeiro e depois vão pintar ou dar óleo. Optei pela cor preta e vou usar óleo com esta tonalidade porque eu gosto que se perceba que é madeira. Gosto de aplicar assim com um pano, acho mais simples. Podem aplicar com uma trincha, com um pincel mais pequenino. Eu acho prática sim. Chegou então a hora de colocar as ferragens na nossa estrutura para depois a conseguirmos suportar. Vou fazer um furo e depois vou colocar a ferragem. Pronto, a estrutura está pronta para ser suportada. Vamos só cortar as correntes à medida e vamos começar a montar o nosso jardim interior. Entretanto, fixámos as luminárias e o que eu vou fazer agora é conectar uma à outra, cortei-lhes o cabo que vem. E depois vou usar um dado de junção para ligar uma à outra e vou usar outro cabo para ir até a minha fonte de energia para o meu candeeiro. Este processo é bastante simples, mas se não perceberem a eletricidade peçam ajuda e quando forem a montar verifiquem se têm a eletricidade desligada em casa. Que bonito! Ok, ligações feitas. O que eu vou fazer agora é por precaução. Vou pôr aqui um bocadinho de fita isoladora. As plantas vão estar dentro de um vaso e eu não vou ter água aqui, mas só por precaução. Estamos prontos para agarrar na estrutura e ir colocar no seu sítio. Eu já tenho toda a furação feita, fiz a marcação no sítio exatamente onde criei o meu candeeiro jardim suspenso. Vou colocar estes camarões e depois vou usar esta corrente para prender toda a estrutura. E agora Sofia, achas que já temos plantas suficientes ali em casa? E terminámos o nosso candeeiro jardim. Espero que tenham gostado. Agora, a deixar as plantas crescer, estes vasos vão acabar por desaparecer. Eu gostei muito. Espero que vocês aí em casa também tenham gostado. Requeriem muito e partilhem. E muito obrigada por teres assistido a este vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho